Bom, feliz sábado novamente, todos sejam bem-vindos à casa de Deus, aqui podemos considerar como uma casa de Deus e é um privilégio para nós estarmos meditando na palavra de Deus, já tivemos cantos, louvores, tivemos a nossa gratidão expressa através dos nossos agradecimentos feitos aqui também, nossos pedidos de oração. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Daniel Timóteo, eu sou o preceptor masculino aqui da escola do IAG e tenho o privilégio de estar aqui participando e somando junto com os meus irmãos. O assunto que eu quero tratar com os irmãos nesta manhã, ele vai ser dividido em três partes. Hoje eu vou fazer apenas a introdução, nós vamos começar hoje apenas sobre uma visão ampla da controvérsia de forma geral. No próximo estudo que nós faremos, nós veremos um lado da controvérsia, que é o lado do mal e por último nós vamos ver o outro lado da controvérsia, que é o lado do bem. Mas em que aspecto há controvérsia? Há controvérsia na adoração. Por que controvérsia e não conflito? Eu já tinha escrito esse artigo há muito tempo atrás e ele tinha o título de conflito na adoração. Mas recentemente eu tive que mudar esse título para controvérsia na adoração. Porque o conflito implica o quê? Uma batalha. E essa batalha precisaria ter pelo menos o quê? Os dois lados serem equiparados. Na controvérsia, não. Por que? Eu falo assim que os lados não são equiparados. Porque Deus é o nosso o quê? Criar? Deus é o nosso criador. E Satanás, ele cria o quê? Ele pode se equiparar com Deus? Não. Ele é criar? Criatura. E só para os irmãos dar uma olhada, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias comigo no livro de Daniel. Daniel. Eu creio que estou falando para pessoas que entendem bem de profecia, entendem bem da Bíblia, entendem bem de Daniel. Então, eu vou só dar uma pincelada por cima no que está acontecendo aqui. E aqui nós temos Daniel no versículo 2 e no versículo 3, ele orando e jejuando e buscando a Deus por o espaço de tempo de três semanas. Uma semana tem sete dias. Três vezes sete vai dar o quê? 21. 21. 21 dias que ele passou orando e buscando ao Senhor. E eu quero que você venha comigo agora no versículo 12. Então, disse-me ele, não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que dispuseste o teu coração para entender e para humilharte perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas e eu venho por tuas palavras. Agora, olha o versículo a seguir. Porém, o príncipe do reino, do reino da Pérsia, resistiu-me por quanto tempo? 21 dias. 21 dias, certo? Porém, Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me e permaneci por ali com os reis da Pérsia. Quem tem aí a Bíblia legado vai encontrar um comentário maravilhoso sobre o que aconteceu aqui, por que o anjo permaneceu ali com os reis da Pérsia. O que ele estava fazendo ali? Ele estava trabalhando num conflito de influência e ele tinha que influenciar os reis da Pérsia para que promulgasse o decreto para a reconstrução de Jerusalém. Uma coisa que é interessante aqui para nós pensarmos. Aqui quem está batalhando? Quem está batalhando é o quê? Satanás contra um dos anjos de Deus. Eu quero que você pense por um momento, no livro de Ezequiel, capítulo 28, você vai encontrar ali que Satanás era o quê? Um querubim. Quantas asas tem um querubim? Quatro asas. Serafins tem seis. São quatro asas que tem um querubim. Adão. Qual era mais ou menos a altura de Adão? Aproximadamente quatro metros de altura. O homem foi feito um pouquinho menor que os anjos. Então, começa a deduzir uma coisa. Qual seria a altura de um anjo? Quase cinco metros. Agora, imagina um querubim. Os anjos normais têm o quê? Duas asas. Os querubins têm o quê? Quatro asas. O Serafins, seis asas. Então, você imagina a altura, a força, o porte físico de Satanás. Agora, você imagina o porte físico do anjo que está batalhando com ele aqui. Quem hoje está batalhando com ele aqui? Gabriel, que ocupou o seu lugar no céu. E essa batalha dura quanto tempo? 21 dias. Quem ganha? Não é interessante isso aqui? Por quê? Nós temos aqui Gabriel enfrentando o quê? Lúcifer. Um querubim contra um anjo. E ele não consegue o quê? Não consegue vencer. Queridos, esse anjo, Gabriel, ele se alimenta do fruto da árvore da vida todos os dias. E Lúcifer, ele se alimenta do quê? Você está entendendo? Então, a batalha aqui, queridos, ela não se equipara. Porque a gente fala assim, ah, não existe um grande conflito entre Deus e Satanás? Não tem. Não existe. Por quê? O conflito de Satanás contra Deus não é conflito, é massacre. O inimigo é bem mais, ele é bem inferior a Deus. Por isso nós precisamos entender uma coisa. O livro de Salmos, capítulo 34, versículo 7, diz assim, o anjo do Senhor faz o quê? Acampa ao redor daqueles que o? E os? Livra. Só que lá no livro de Pedro, diz que Satanás anda o quê? Em derredor, rugindo como um leão, procurando alguém que possa? Tragar. Note, Satanás, ele anda em derredor. Agora, o anjo do Senhor acampa onde? Ao redor. Ao redor. Queridos, essa batalha é ganha. Amém? Amém. Um anjo de Satanás não pode com o anjo de Deus. Muitos anjos de Satanás não podem com o anjo de Deus. A única forma do anjo, do inimigo vencer, é nós abrirmos a guarda. Aí ele pode nos derrotar. Porque o anjo de Deus não pode nos proteger. Mas você vê aqui uma batalha e um conflito, e nós encontramos o quê? Não tem um vitorioso. O vitorioso aparece quando entra em cena quem? Miguel. Um dos primeiros príncipes. Então, ele fica ali com os reis da Pérsia. E compreendemos aqui que existe uma grande controvérsia. E não necessariamente um grande conflito. Essa controvérsia por quê? Controvérsia é o quê? Choque de? Ideias. O quê que é controvérsia? É um debate? É uma batalha? É um choque de opiniões? E é o que realmente vai acontecer aqui no quesito adoração. E eu quero tratar exatamente isso com vocês. Gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 150. Antes de falarmos necessariamente de adoração, eu quero falar um pouquinho sobre louvor. O que é louvor? Salmos 150, versículo 6. Tudo quanto tem fôlego faz o quê? Louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então, tudo que tem fôlego pode louvar ao Senhor. Vem comigo agora no Salmo 148. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todos os seus exércitos. Louvai-o sol. Louvai-o lua. E todas as estrelas luzentes. Louvai-o vós céus, vós céus dos céus, e vós águas que estiverem sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois Ele comandou e foram criados. Ele também estabeleceu para sempre e sempre, e criou um decreto e não passará. Louvai ao Senhor desde a terra, vós dragões das profundezas. Fogo, granizo, neve, vapores, ventos tempestuosos, cumprindo a sua palavra. Montes e todas as colinas e árvores frutíferas e todos os cedros e animais e todos os gados e coisas astrejantes e aves voadoras e reis da terra e todo o povo e príncipes e todos os juízes da terra. Homens, jovens, donzelas, velhos e crianças, todos louvem ao Senhor. Então aqui tem o quê? Seres animados e seres inanimados. Tudo existe para louvar ao Senhor. Agora, o que é louvar ao Senhor? É só você ir para o dicionário. O que é louvar? Louvar é exaltar. Louvar é elogiar. Louvar é enaltecer. Isso é louvar. Agora, é possível você e eu louvarmos? É possível os pássaros louvarem? Certo? Só que isso aqui é necessariamente adoração? Nós precisamos saber agora exatamente o que é adoração. Louvar, seres animados e inanimados podem louvar. E agora, e adorar. Como é que se adora? Romanos capítulo 12, versículo 1. Você conhece o texto. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentar-lhes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Para adorar, preciso ter o quê? Razão. Preciso ser um ser? Racional, um ser pensante. Para louvar, é diferente. Eu não preciso de razão para louvar. Mas, para adorar, é necessário ter raciocínio. Agora, queria que vocês abrissem a Bíblia comigo também, no livro de Apocalipse. 22, versículo 8 e 9. Novamente para o dicionário, o que é adorar? Eu vou falar aqui, antes de nós lermos, para vocês entenderem. O que é adorar? É um imenso sentimento de devoção. Essa é uma das declarações, tem várias. Vou apresentar três aqui, interessantes, tá? Imenso sentimento de devoção, a primeira. Segunda, veneração, render culto. E, por último aqui, demonstração de amor extremo. Isso daqui é adoração. Agora, pouco nós tivemos aqui, entre os nossos pedidos e agradecimentos, nós tivemos aqui o agradecimento da Betsy. E eu me emocionei aqui, enquanto ela estava agradecendo. Porque você vê que é o quê? Sincero. É um agradecimento verdadeiro, pelo que a irmã passou, e porque agora está recuperada por honra e glória de Deus. Não é verdade, irmã? Então, isso daqui é um ato que ela fez aqui em público de ador. Demonstração a Deus de um amor o quê? Extremo. Isso daqui, aí você pensa assim, poxa vida. Mas ela não colocou música. Será que música tem a ver com adoração? Faz parte. Pode fazer parte. A música pode adorar ao Senhor. Mas como ela deve ser para que ela adore ao Senhor? Isso nós precisamos meditar um pouquinho para nós entendermos. Vocês estão em Apocalipse, não é? Capítulo 22, versículo 8 e 9. Diz assim, E eu, João, vi essas coisas e as ouvi. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo. E ele, que me mostrou essas coisas. Então ele me disse, Atenta, para que tu não faças isso. Porque eu sou teu conservo e dos teus irmãos os profetas, os que guardam as palavras deste livro. Adore a quem? Adore a Deus. Então aqui, João, ele vai se ajoelhar e prestar um culto a quem? Ao anjo. Uma demonstração de amor extremo, um ato público. Mas o anjo fala assim, não. Eu sou como você, sou conservo teu. Adore a quem? Adore a Deus. Então nós sabemos a quem nós devemos adorar. Ah, tem um detalhe. Cristo, tentado por Satanás. Tem um momento que Satanás fala o que para ele? Tudo isso te darei se prostrar de mim? Era só isso que ele queria. E o que Jesus responde para eles, queridos? Vai-te, Satanás. Está escrito, o que se deve fazer? Deve adorar apenas a quem? A Deus. Como é que eu adoro? Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Você conhece também esse texto. Por conseguinte, o Senhor disse. Como este povo aproxima-se de mim com as suas bocas e com os seus lábios me honram. Porém, tem afastado seu coração para longe de mim. E seu temor com relação a mim é ensinado pelos preceitos de homens. Ou seja, eu posso louvar a Deus com os meus lábios, mas o meu coração pode estar o quê? Longe de Deus. Então, o que é mais fácil, queridos? Louvar ou adorar? Louvar é muito mais fácil. Por quê? Eu posso louvar como? Eu posso exaltar. Eu posso enaltecer. Eu posso elogiar. Eu falo aqui para o Emmanuel. Olha que terno lindo o Emmanuel. Você ficou muito bonito com ele. Eu acabei de louvar o Emmanuel. Certo? Eu elogiei. Eu exaltei. Eu enalteci. Certo? Só que, como é que o Emmanuel sabe o que está no meu coração? Eu posso ter falado isso simplesmente o quê? Da boca para fora. Ele não sabe o que está aqui dentro. Agora, para adorar a Deus, queridos, não adianta você tentar esconder. Ele sabe o que vai no coração. Ele sabe o que vai no coração. Então, ele sabe exatamente se você está o adorando ou é simplesmente da boca para fora. E é o que ele fala aqui. Esse povo está me honrando com os lábios. Está cantando, está louvando, está pregando, está fazendo isso, fazendo aquilo. Mas o coração dele está onde? Está longe de mim. Eles estão me adorando de forma o quê? Inútil. Provérbios 28, 9 é um trecho que nós conhecemos também. Aquele que desvia o ouvido de ouvir o quê? A lei de Deus. Como que é a adoração dele? A oração dele. Qual que é a palavra? Para Deus é abominável. Porque ele despreza as recomendações. Um exemplo bem claro disso aqui é Caim. Por que Caim? Ele trouxe oferta ou não trouxe? Obedeceu ou não obedeceu? Obedeceu. Só que Deus fala assim para ele. Olha, se você tivesse procedido corretamente, você seria aceito. Espera aí. Como assim procedido corretamente? Porque Caim sabia, assim como Abel, que a única forma de expiação era o quê? Pelo derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. Mas ele vem e apresenta o quê? Fruto. Ele adorou a Deus ou não adorou? Não adorou. Ele estava fazendo a oferta, ele estava louvando, estava enaltecendo, estava elogiando a Deus, mas ele não estava adorando. Porque o coração dele não estava o quê? Em obediência à lei de Deus, à vontade de Deus. E esse aqui é um problema muito sério, queridos. Por quê? Nós podemos olhar para as pessoas e pensar, o fulano, o indivíduo está adorando. Só quem sabe, quem está adorando ou deixa de adorar é quem? É Deus. Porque Ele conhece o nosso coração. Quero que você abra comigo também a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 52, 11. Parti vós, parti vós e saí vós dali. Não toqueis coisa impura, saí vós do meio dela, estái vós limpos. Os que carregam os vasos do Senhor. A adoração, para que a adoração seja aceita por Deus. Nossos atos e nosso coração, ele deve estar o quê? Purificado. Como é que eu adoro? Para eu adorar a Deus, os meus pecados precisam estar o quê? Confessados. Tem que haver o quê? Arrependimento. E, às vezes, nós pensamos assim, nós analisamos o seguinte. Algum tempo atrás, muito tempo atrás, quando a adoração não era de acordo com a vontade de Deus, às vezes descia o quê? Fogo do céu e consumia. E nós pensamos assim, hoje Deus não faz isso, não é verdade? Só que a senhora White fala que não são poucas as vezes que o povo de Deus se reúne para adorá-lo e ele não se faz o quê? Presente. Ele pode não te destruir dessa vez, hoje, mas ele não vem assistir o culto. Porque o culto é feito nos moldes o quê? Nos moldes humanos. Preceitos que são o quê? De homens. Agora, quando a adoração é feita de acordo com a vontade dele, o que ele faz? Nas reformas, o que aconteceram? Depois nós vamos falar sobre isso. Na reforma ali com o rei Josias, com o rei Salomão, o que aconteceu? O Shekinah fez o quê, queridos? Entrou ali no Santíssimo, preencheu o Santíssimo, preencheu o Santo, de forma que os sacerdotes... O que aconteceu com os sacerdotes? Foram empurrados para fora, porque a glória de Deus encheu o quê? Todo o templo. Como que foi fabricado o templo? De acordo com a vontade de quem? De Deus. Os sacrifícios foram feitos de que forma? De acordo com a vontade de quem? De Deus. Tudo ali foi feito de acordo com a vontade de Deus. E ali teve o quê? Uma resposta imediata. E uma resposta sobrenatural. Isso é extraordinário. Por quê? Quando é feito de acordo com a vontade de Deus, a resposta vem. Quero que você abra comigo a sua Bíblia ainda, no livro de Provérbios, capítulo 8. Agora nós vamos entender um pouquinho sobre como adorar. Tem alguns pontos importantes em como adorar. Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Eu amo aqueles que me amam. E os que cedo me buscarem, me acharão. Aqui nós podemos entender algumas coisas sobre esse texto. Deus gosta que nós possamos ir a Ele na primeira hora do dia. Ali nós podemos prestar o nosso louvor, a nossa adoração a Deus, logo no início, oferecendo para Ele o que tem de melhor. O momento que você acorda é quando o cérebro está o quê? 100%. Então você consegue o quê? Realmente absorver o contato que você tem ali com Deus. E pode ali oferecer para Ele o melhor. Só que tem mais um detalhe aqui também, queridos. Um ponto importante aqui. A minha mãe costumava dizer que quem anda cedo bebe água. Bebe água limpa. E tem um detalhe aqui, queridos. Que Deus gostaria que nós fôssemos o quê? Com relação à igreja e com relação ao local de culto. Que nós fôssemos o quê? Ponto? Pontuais. Aí você fala assim, ah, mas eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. Com Deus é o quê? Tem um horário estipulado para estar na igreja? Tem. E o que eu devo fazer? Olha um texto, infelizmente esse livro não tem. Decimos para a igreja, volume 3. Página 499 diz assim, pontualidade e decisão na obra e causa de Deus são muito necessárias. Atrasos são virtualmente derrotas. Atrasos são derrotas. Minutos são áureos. E devem ser aproveitados da melhor forma possível. Relações terrenas e interesses pessoais devem sempre ser secundários. Nunca deve a causa de Deus ser levada a sofrer em qualquer particularidade por causa dos nossos amigos terrestres ou mais por queridos parentes. Queridos, não interessa ser parente, amigo. Com Deus você tem horário, você tem que fazer o quê? Honrar esse horário. Atrasos são o quê? Derrotas. Atrasos são derrotas. Agora, Deus gosta que você vá a Ele no momento o quê? Na primeira hora do dia, mas que vá a Ele no ponto. Sermos pontuais. Outra coisa, para que a nossa adoração seja aceita. Importantíssima também. Salmos capítulo 4, versículo 4 e 5. Pode haver um pouquinho de diferença aqui. Quem tem Bíblia legado, eu tenho a minha legado também, mas estou usando a King James Fiel de 1611, normal. Diz aqui, ó. Ficai em pé, em reverência, e não pequeis. Conversai com o vosso próprio coração sobre a vossa cama e ficai quietos. Olha o versículo que vem a seguir. Oferecei sacrifício de justiça e ponde a vossa confiança no Senhor. Primeiro ponto aqui que nós precisamos entender. Está dizendo aqui o texto que nós devemos conversar com o nosso próprio o quê? Coração. E eu devo ficar em pé, em reverência e não? Não? Não pecar. Em pé, em reverência, não pecar e conversar com o próprio coração. Mas, peraí, como que eu vou ficar em pé, em reverência e não pecar? O trecho que vem a seguir dá a resposta. Como que eu posso viver sem pecar? Confiando no poder de quem? A senhora White diz o seguinte, que é pela negação do eu e a confiança no poder de Deus é que se mantém a bênção do quê? Da justificação. Negação do eu e confiança no poder de Deus. Então, agora, tem um detalhe, queridos. Quando nós vamos para o louvor, vamos para a adoração, vamos para o culto. O que acontece demais, 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 demais. Vamos fazer uma pergunta antes. Suponhamos que você está ajoelhado e está orando. Momento que você está orando. É muito difícil alguém pegar e fazer assim, cutucar e cochichar alguma coisa. É verdade ou não? Na hora da oração. Mas e na hora do louvor? Isso acontece ou não acontece? O tempo todo. Cochichamos. Agora, imagina como que esse louvor chega ao céu. Você está cantando a primeira estrofe, refrão do hino. Na segunda estrofe, vem o sujeito, te cutuca. Você vai conversar com ele. Depois você volta de novo no hino. Como é que esse hino chegou lá em cima? Ele chegou com um intervalo ali, né? Teve um corte ali no meio. Isso foi aceito por Deus, queridos? É uma oferta o quê? Manca. Precária. Nós valorizamos muito o momento da oração, mas o momento do louvor também é o quê? É importantíssimo. É uma oração também. Aqui está a adoração. E nós, às vezes, também, temos o grande problema de a mente devagar. Nós estamos ali cantando o hino, ou estamos ali ouvindo uma pregação, e a pessoa fala uma palavra, você vê uma palavra, o pensamento sai e vai para onde? Vai para outra coisa. Você tem que fazer o quê? Trazer esse pensamento o quê? De volta. Ali, o nosso momento de concentração. Precisamos estar concentrados naquilo que estamos fazendo. Às vezes, o nosso corpo está ali. A nossa fala está ali. A nossa voz está ali. Mas o coração não está ali. Não temos concentração. Não sabemos exatamente o que estamos fazendo. Não meditamos naquilo que estamos cantando. Coisa que nós precisamos pensar e precisamos melhorar em tudo, né, queridos? Reverência. Abacuque, capítulo 2, versículo 20, todos conhecem de cor e salteado, né? O Senhor está no seu santo. Cale-se diante dele. Toda a terra. Salmos 46, 10, o que diz? O Senhor dos exércitos está conosco. Não, perdão. Salmos 46, versículo 10, diz aquietai-vos e sabei que eu sou? Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Então, eu devo, na presença de Deus, ficar em reverência. E tem mais. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 ao 3. Abra comigo, por favor. Isso é uma coisa para pensarmos, queridos. Quando vimos a igreja. Guarda o teu pé, quando entrares onde? Na casa de Deus. Esteja mais pronto a fazer o quê? Do que oferecer o quê? Sacrifício de tolos. Queridos, você sai da sua casa, toma um banho, passa um gel no cabelo, passa o perfume, gasta o seu combustível, vem até a igreja, acha que está adorando para Deus e foi feito o quê? Tudo inútil. Deus não aceitou. Foi todo um sacrifício feito o quê? Inutilmente. Por quê? Você não reverencia o momento e o local do culto. Olha o que diz aqui, não se precipite com a sua boca, nem com o teu coração, se apresse a pronunciar qualquer coisa diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás onde? Sobre a terra. Portanto, o quê? Sejam poucas as tuas palavras. É melhor ficar quieto e ouvir do que falar. No momento que entramos na casa de Deus, a nossa reverência deve ser o quê? Notável. As pessoas precisam entender que nós estamos ali, não estamos ali num clube, não estamos ali brincando, estamos ali para adorar. Para adorar. O versículo 3 diz assim, porque o sonho vem através da multidão de negócios e a voz do tolo é conhecida pela multidão de palavras. Quanto mais falamos, mais deixamos claro que nós somos o quê? Todos. O sábio, ele fica mais quieto e ele observa e ele se mantém em reverência. E outro ponto aqui que também requer a adoração. Esse é o ponto mais difícil. Nós já lemos um texto sobre esse assunto, que é Romanos 12, 1. Eu quero ler mais um outro texto contigo também. Salmos 24, perdão. Segundo Samuel 24, 24. Aqui temos um indivíduo aqui chamado de Araúna. E Davi, ele quer comprar um determinado local desse homem, rei Araúna. E ele falou assim, não, é o rei que está pedindo? Não, eu dou. Só que olha o que Davi responde, queridos. E o rei disse a Araúna, não, certamente desejo comprá-la de ti mediante um preço. Tampouco oferecerei ofertas queimadas ao Senhor, meu Deus, daquilo que não me custa? Nada. Ou seja, a adoração tem que te custar alguma coisa. ela precisa custar algum tipo de renúncia. Algum tipo de coisa nós precisamos entregar diante de Deus. Isso é forma de, essa é a forma de adoração. Como assim um sacrifício, Daniel? Eu vou oferecer um cordeiro? Eu vou oferecer uma uma novilha vermelha? Não. O que eu vou oferecer diante de Deus? Eu vou oferecer diante de Deus o meu silêncio. A minha reverência? Eu vou oferecer diante de Deus a minha concentração. E vou oferecer diante de Deus os meus dízimos e as minhas ofertas. Eu vou oferecer diante de Deus uma música cantada ou tocada nos padrões de Deus. De acordo com a vontade dele. Isso aqui é adoração, queridos. Demonstração de amor. e demonstração que seja é o quê? Verdadeira. E esse sacrifício, às vezes nós pensamos assim, ah, mas fazer tal coisa, eu acho que Deus não precisa de tudo isso. Uma das uma das aplicações da palavra adoração é demonstração de amor extremo. Demonstrar amor extremo. Aí você pensa, um camarada chega ali para pedir uma moça em casamento. Suponhamos que ele está ali no metrô, todas as pessoas entrando e saindo, a moça vai sair, ele para ali de frente dela, de frente com a porta do metrô e ele faz ali a sua declaração de amor. Todo mundo fala, poxa vida, se espanta. E a moça também se impressiona, porque não está esperando aquilo, não está esperando. Agora eu quero só chamar a atenção de vocês. Eu já ouvi muito, muita música não cristã, inclusive, especialmente rock. E uma coisa que me impressiona muito nos roqueiros, na verdade, são nos fãs dos roqueiros. No Rock in Rio, queridos, tiveram pessoas que ficaram cerca de duas semanas acampados na frente do local do Rock in Rio para adquirir um mísero ingresso para poder entrar e ver o seu ídolo. E às vezes nós entramos na igreja, vamos assistir o culto, o pregador começa a demorar, a música não está do jeito que a gente quer, a gente já começa a fazer o quê? reclamar, cutucar o irmão, cuchichar. Como é que está no coração? Estamos demorando, demorando na igreja à toa, queridos. A nossa adoração não está sendo aceita por Deus. Agora eu fico impressionado como pessoas se sacrificam por um emprego, se sacrificam por causa de uma faculdade, se sacrificam por causa de um namoro, um noivado, um casamento, se sacrificam por causa de um carro, uma casa e têm dificuldade, queridos, de comprar uma lição da escola sabatina, comprar um livro, comprar uma meditação. Gastam e gastam e gastam mas não gastam com aquilo que realmente tem o quê? Importância que realmente pode te edificar. Ah, mas o local de culto é muito longe. Ah, eu vou a pé lá. Queridos, se fosse sua namorada, você iria. Pensarmos que os sacrifícios às vezes são pequenos, mas eles são significativos. Ah, mas eu acho que isso aqui não precisa abandonar esse artigo da minha alimentação. você não precisa abandonar por você, mas você precisa abandonar porque Deus falou assim. Ah, eu não preciso mudar o meu vestuário. Deus me aceita do jeito que eu sou, só que ele aceita, mas ele quer que você continue do mesmo jeito. Deus, ele quer mudar o nosso caráter, quer nos transformar. Ah, mas eu não gosto disso. Deus, ele tem o poder de mudar o meu gosto. Só que eu tenho que orar, clamar e buscar que ele pode me transformar. Pode transformar os meus gostos. Queridos, estou aqui falando para vocês, uma pessoa que detestava a beterraba que hoje aprendeu a comer. Amém. Música dos arautos do rei, queridos, antiga. Para mim, era música de velório. Para mim, o importante era Van Halen. Era Scorpions, Spin Doctors, Red Hot Chili Peppers. A aromênia não cheguei a ouvir, mas ouvi coisas terríveis. E para mim, isso era o quê? Isso, para mim, era delicioso, mas ouvi uma música suave, sem percussão, sem bateria, não mexia nada com o meu corpo. Isso, para mim, era um suplício, uma loucura. O que Deus pode fazer conosco, queridos? Ele pode transformar o caráter, pode transformar o gosto. Pode mudar tudo em nós. Isso é maravilhoso. Nós podemos confiar que esse Deus pode fazer tudo por nós. Galatas, capítulo 6, versículo 14, vocês conhecem também? Mas longe esteja de mim gloriar-me, se não na cruz do meu Senhor Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, como que eu vou poder adorar a Deus se eu ainda continuo vivendo? Para eu adorar a Deus, eu preciso estar o quê? Crucificado. Eu posso ainda estar dando alguns, tentando respirar com a ajuda de aparelhos ali, mas eu estou o quê? Eu estou na cruz. Se eu não estiver na cruz, quem vai estar é Jesus. E Cristo, ele precisa estar livre. E quem precisa estar crucificado é você e você e eu. de Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto